Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco Vem me dar um papo vaco De novo, eu e tu na treta, na treta, cinco minutinhos Bona a mano, tete a tete, eu em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo vaco, papo vaco, papo vaco Vem me dar um papo vaco, papo vaco, papo vaco Vem me dar um papo vaco, papo vaco Vem me dar um papo vaco, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo vaco, papo vaco, papo vaco